Sabe quando você ouve falar de um diretor ou diretora que tem uma grande estreia, uma estreia daquela de tirar o fôlego? Esse é o caso da Betty Araújo em Soft and Quiet, uma longa-metragem que pode ser interpretada tanto quanto um drama, um thriller e até mesmo um filme de terror. Se você está afim de saber sobre esse filme, cola aí que eu vou fazer uma análise agora aqui no Cinema de Boteco. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Portal. Se você está aqui pela primeira vez, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer. Também quero te convidar para conhecer o meu livro, O Almoço de Natal, que está aí em pré-venda nesse mês de dezembro, mas já já está disponível em todas as lojas, Amazon e tal, o link está aí na descrição. Acho que vocês vão gostar, especialmente para quem gosta de uma das temáticas que é trabalhada no filme, que é a questão do fanatismo político, levado ali até as suas últimas consequências. Bom, a diretora, Betty de Araújo, ela tem família brasileira, apesar de ser ali nascida nos Estados Unidos. Então, assim, que legal a gente ter uma pessoa do Brasil, assim, com sangue brasileiro, fazendo filmes de terror nesse nível. Vamos considerar o filme, o Softqued, como filme de terror, tá bom? Desse nível. Gosto muito. A gente tem o Rodrigo Teixeira como produtor, mas como diretor, especialmente diretora, eu acho que a gente merece, sim, comemorar, ficar muito feliz. O longa, ele é filmado em tempo real, como se fosse ali um plano sequência. Confesso que eu não dei uma olhada, procurei artigos para saber se é plano sequência real, se é fake. Porque não importa, eu acho que a experiência ali transmite a gente, para entender, né, que, nossa, é um filme que é feito para tirar o fôlego. Então, se usa ou não, né, de técnicas de direção de fotografia, para dar essa impressão, né, quando na verdade tem corte ou não, não importa, não faz a menor diferença, porque a sensação, eu acho que é o que conta mais. Às vezes a gente fica bitolado com a questão de uma técnica e esquece do objetivo dessa técnica. E eu acho que aqui a equipe de produção do filme mandou super bem, porque o que importa, de fato, é a sensação. E na medida em que esse filme vai avançando, a gente vai ficando cada vez mais angustiado, cada vez mais tenso. Isso é um grande mérito, né, da condução. Tanto do, principalmente do trabalho de direção de fotografia, mas, obviamente, de direção. A história é a seguinte. A gente tem essa professora, né, de uma escola, que se reúne com outras mulheres para uma confraternização, né? E aí o que acontece é que, na medida em que a gente vai acompanhando os discursos, os desabafos, os desejos, os anseios dessas mulheres, a gente descobre que elas são um bando de filha da puta, arrombada da casa do caralho, tá ligado? É um bando de pseudo-nazi, do inferno. E a gente fica assim, mano, what the hell, né? O que que tá acontecendo? Elas vão desabafando umas coisas bizarras. Aí elas fazem aquele gesto, né? Isso aqui é um gesto, pra quem não sabe, é um gesto... Não é nazista, cara? É supremacista, né? Acho que é isso mesmo. Então, assim, na hora que a personagem fez esse gesto, eu já nu, né? Já bateu ali. Porque, enquanto eu tava assistindo, né? Ali no comecinho da reunião, eu fiquei, tá, que porra é essa? Essas moedas discutindo aí, né? E aí, de repente, uma faz esse gesto. E na hora que faz, velho, eu... Puta, velho! Então, assim, as coisas vão escalando. E você é sugado pra dentro disso. E, saca, é angustiante. Você fica sem respirar. Então, é realmente muito bem feito. E o que acontece é que essas mulheres, depois da reunião, elas vão, né? Pra um mercado e acabam cruzando um caminho com duas mulheres, né? De origem asiáticas. E elas começam a pentelhar as mulheres e decidem tocar o terror. Vão invadir a casa das mulheres. Vão dar um recado pra elas. Elas não podem tratar a gente assim. E eu não vou aprofundar mais. Mas o Quiet, Soft and Quiet, desculpa, ele fala muito da questão do fanatismo religioso. Fanatismo religioso, não. Desculpa. Fanatismo político. De como você acha que, nossa, eu tenho a razão. Essas outras pessoas aí merecem se curvar a mim. A gente viu isso aí no governo, né? Que acabou agora, felizmente. E como as pessoas agem, como as pessoas pensam. E lá nos Estados Unidos, com a questão do Trump, também é uma coisa muito forte. Talvez mais forte que aqui, né? Não sei. Teria que viver lá pra entender. E na hora que a gente vê essas personagens, né? Se fazendo de vítimas pra algo que elas mesmas estão procurando, elas mesmas estão caçando a confusão, é assustador, cara. É assustador. E o filme também não economiza em mostrar como essas pessoas são tão loucas que elas se tornam burras, né? Elas não têm a mínima noção das consequências, das coisas que elas estão fazendo, das atitudes que elas tomam. E o filme vai trabalhando isso, vai mostrando, vai escancarando. E, cara, uau! Tá? O Soft and Quiet provavelmente entra aí na minha lista de melhores do ano, né? Ainda não sei a categoria que eu vou incluir ele. Provavelmente vou deixar ali em terror mesmo. E eu recomendo pra você, tá bom? Filmaço. Filmaço mesmo. Agora eu quero saber a sua opinião. deixa aí nos comentários o que você achou desse puta filme. Grande beijo e até a próxima.